Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar Uou, 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 uou Pro DJ bomba, galera se acabar Uou, 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 uou Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Música Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar Uou, 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 uou Pro DJ bomba, galera se acabar Uou, 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 uou Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Música 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 Entra no clima, a festa é VIP Come-se Marcelo Gaúcho Tem mulher solteira, tem novinha louca Galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja bem gelada, tequila e Red Bull E a galera grita Tem mulher solteira, tem novinha louca Galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja gelada, tequila e Red Bull E a galera grita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Come-se Marcelo Gaúcho